Oi pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquidias.com.br e hoje eu tenho mais kits com plantas pré-adultas para vocês nós lançamos recentemente kits com pré-adultas, o pessoal gostou bastante hoje vai ter kits de pré-adultas com brinde Bom pessoal, antes de mais nada não esqueça de conferir o nosso canal sobre cultivo saiu recentemente um vídeo replantando aí uma série de bubofilos em plaquinha mostrando como é que foi dividido, tudo bonitinho para vocês o próximo vídeo que vai sair pessoal, vai ser um replante de cake eu vou mostrar para vocês como tirar o cake da planta e como fazer o plantio deles em plaquinha de madeira então se inscreva aí no canal sobre cultivo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo já aproveita, entre em algum dos vídeos lá e dê sugestões do que vocês querem ver de próximos vídeos quais são os temas que vocês querem ver lá, beleza? vamos tentar chegar aí nos mil inscritos para que cada vez mais a gente consiga produzir material para esse novo canal vamos lá? vamos falar das promoções do dia Bom pessoal, vamos começar aí com o primeiro kit de hoje com uma planta muito bonita, floração exuberante e a planta em si está enorme, que é a Almaqui gente, olha o tamanho que está aqui, das pré-adultas que veio para a gente com certeza essa aqui é a maior que veio, tá? planta aí bem encorpada eu tenho as últimas três unidades, então esse kit aqui quatro unidades, desculpa esse kit aqui nós teremos aí somente quatro unidades à venda tá? então quem tiver interesse já entra e garante o seu primeira planta Almaqui planta de flor grande, planta bem famosa aí porém ficou um tempo fora do mercado voltando aí com lindas plantas para vocês, tá? junto com a Almaqui, gente vai essa outra planta do lado de cá também está bem encorpada que é a Xinjiang Diamond, tá? isso aqui, gente, é uma planta já entrando em idade adulta um ou outro exemplar já está até formando espata, tá? então leva as duas olha a brotação, que coisa linda, gente, ó brotação para dois lados aí planta com duas frentes leva as duas plantas, pessoal por R$ 74,90, tá? elas vieram um pouquinho mais caras do que os outros kits de pré-adultas porque elas vieram realmente mais caras para a gente por serem plantas já maiores, tá? então leva as duas aí Almaqui, mais Diamond por R$ 74,90 quem tiver interesse o link vai estar aí na descrição do vídeo é só clicar e garantir o seu pessoal, o próximo kit agora é para quem gosta de flores brancas, tá? são duas plantas de floração branca só que são diferentes entre si eu vou explicar para vocês a diferença, tá? primeira planta é a LC Dorotioca ela tem esse crescimento meio desordenado os bubos nascem espalhados planta pré-adulta ela tem catileia valqueriana em seu cruzamento planta bem interessante aí para quem gosta aí de valqueriana mas não está disposto a pagar um alto valor que é o custo de uma valqueriana de qualidade a Dorotioca, ela dá flor grande é aromática já tive várias vezes dessa planta florida quando nós tínhamos a loja era começar a aparecer botão o pessoal já levava embora, tá? então a primeira planta aí é a LC Dorotioca e junto com ela vai esse outro exemplar aqui, ó que é a Catileia Jaguariuna olha como está bonito isso aqui, gente das pré-adultas que vieram agora no último lote com certeza é uma das maiores, tá? então está aí, ó LC Dorotioca mais a Catileia Jaguariuna saindo aí por R$69,90 e tem brinde, tá? todos os kits que eu estou anunciando no dia de hoje tem brinde então não perca tempo e garanta o seu bom pessoal, fechando os kits de hoje eu tenho duas plantas aqui que estão muito bonitas bem encorpadas notem que elas têm diferença de tamanho entre si, tá? vamos começar com a belíssima Wenz Valentine é uma planta que eu gosto muito de trazer para vocês pessoal, porque ela vem sempre bem encorpada ela vem no pote 10 para a gente como pré-adulta mas já tem marca de floração alguns exemplares já estão começando a florescer planta ela floresce com muita facilidade é uma planta que é um cultivo possui um cultivo muito fácil e ela tende a florescer mais que uma vez por ano como ela brota bastante ela tende a florescer também em várias frentes ao mesmo tempo planta muito legal para você que é iniciante você não precisa de muito esforço para ter um ótimo resultado com essa planta então às vezes a pessoa quando é iniciante acaba pecando por pegar de cara uma planta de cultivo difícil não é o caso dessa com pouco esforço ela vai agraciar vocês aí com uma belíssima floração então a primeira planta aí é a Wendes Valentine com o Festival de Ouro variedade laranja junto com ela vai essa daqui que é uma planta com uma aparência bem diferente é uma Diacatileia chantilly lace olha o enraizamento que tem essa planta ela chega a parecer um dendróbio ela é uma planta de porte pequeno tem floração aí para mostrar para vocês também vem para a gente como pré-adulta mas já é uma planta já entrando em idade adulta ela é uma planta de porte pequeno por natureza então às vezes a pessoa recebe uma planta como essa na caixa e desacredita que ela é uma planta já prestes a florescer até por isso eu acabei trazendo essas unidades aqui para filmar para vocês já com flor para mostrar para vocês quando a gente fala que o negócio está por perto de florescer porque realmente está então está aí leva o kit com essa belíssima Diacatileia chantilly lace mais a Wendels valenta em festival de ouro por R$69,90 que tem brinde nesse kit quem tiver interesse o link está aí na descrição do vídeo é só clicar e garantir o seu bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje lembrando que os links para comprar estão todos aqui na descrição do vídeo antes de comprar tire todas as suas dúvidas lembrando que os kits que tem brinde ele já vai estar escrito no título do anúncio um exemplo planta 1 mais planta 2 mais brinde tem que estar escrito lá tá pessoal se não tiver escrito antes de comprar nos contate para que não haja mal entendido como já houve no passado beleza? então é isso aí forte abraço a todos vocês muito obrigado por acompanhar nosso trabalho e até mais